Elas estão de mãos atadas, porque não tem sentido nenhum, vou dar exemplo que eu trabalho, eu sou professor de extensão, mas eu só trabalho com educação física nas escolas, mas quando eu chegar ao secretário de escola, pedir uma bola para a escola e não tem, por quê? Porque a gestão não dá apoio, então é questão, é questão, não, eu não vou ouvir falar do secretário de escola, tem que falar, mas é fictício, é a mesma coisa das escolas, eu proporcionei ali do Terezinha Rocha no campeonato no ano passado, convidei todas as escolas, recebi o aval de 5 escolas para participar, o que eles fizeram comigo, em Boitote, secretário de educação, segundo o secretário me falou, ele levou para todas as escolas, as 5 diretores que tinham concordado comigo para fazer o campeonato, ele fez todos os diretores voltaram para trás, em Boitote, o campeonato no ano passado. Então, não podemos colocar ele assim, escolha todo o secretário, a questão é a gestão, se a gestão não quiser, não vai dar apoio. É, abaste tudo, é... Mas não, dessa forma, fui convidado, fui convidado, tá, eu estou morando agora no interior, pelo povoado, sem lugar, e fui convidado pelo seu ex, o seu ex passou a ver, fui convidado, tal, tal, a gente faz parte da associação de ar, porque eu queria a sua presença, não vou na hora. E eu fico observando a questão política, de uma forma geral, na nossa área do esporte. Eu, é, fazendo o que existe. Eu venho acompanhando esse secretário, eu atentando o jogo, tal, tal, sempre, às vezes, converso com eleições, sempre venho acompanhando, nos últimos anos, hoje ele é o candidato, a eleição agora 2020, e de todos os eleitores pré-candidatos, e até o presente momento, é o que eu vejo sempre estar com os doleiros, como se diz, né. Eu estou admirando essa reunião que você está fazendo hoje, sai de lá, pode vir participar, vir participar, me convidou, agradeço pelo convite, de uma forma geral, né, mesmo. E só tenho a dizer para vocês, trabalho como professor nessa área, e se você for eleito, pode ter certeza que o seu secretário de esporte e de educação vão ser muito cobrados por mim. Porque eu participo, tanto como professor, como atleta, e como atleta, não são os melhores não, mas todos lá dentro, né, porque é o convite, né, mas sempre estou participando. E vejo que ocorreria com os campeonatos, como o Renê mesmo falou, né, que sempre a gente, eu como professor ali, como o Renê mesmo já falou, eu como professor, já fui boicotado, como professor, na questão do esporte, até mesmo pela Secretaria de Educação, sempre eu participo ali, tenho os jogos escolares, após o termo de jogos escolares, sempre eu organizo um campeonato com algumas escolas, boicotado da última vez. Espero que se você eleito, não deixe que isso venha a acontecer mais, porque pela presença que eu vejo vocês, sempre participando, todas as modalidades que existem aqui dentro do São Domingo, nos últimos quatro anos, espero que você continue assim, que eleito pouco. Obrigado pela convite.